Boa noite para quem está aqui assistindo a rede de leituras, meu nome é Otávio Martins, eu sou autor junto com a Juliana Araripe da peça Que Tal Nós Dois, que é uma comédia que já estreou no ano retrasado, nós ficamos um ano inteiro em cartaz na cidade de São Paulo, depois nós fizemos algumas viagens, voltamos para a cidade de São Paulo e encerramos a temporada daquele ano. Então, pretendíamos inclusive voltar com a peça agora, devido a pandemia todo mundo sabe a situação que a gente está, mas de qualquer forma estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui inclusive junto com o pessoal, os meus amigos, os meus irmãos da rede de leituras, Marcelo Ayroldi, André Ascioli acabou de entrar, Eduardo Semejan, tem um monte de gente que está entrando aqui, da galerinha que me segue lá, das aventuras de Poliana, das pessoas que me seguem de teatro, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu estou esperando a Carolina Ferraz, que deve chegar daqui a pouquinho, eu cheguei um pouquinho antes, porque eu gosto de chegar e ver, ah, está tudo certo, está tudo bacana, está tudo funcionando, eu vou tentar acenar conforme eu consigo, tá pessoal? Eu estou pedindo para acenar, aqui ó, pronto, eu estou, eu sou ainda meio, tá, aqui no Instagram, eu erro uma feio de vez em quando, mas tudo bem, tá, quando nós começarmos, eu vou bater um pequeno papo com a Carolina antes, e a partir do momento que nós começarmos a leitura, eu vou pedir licença a vocês e vou desligar os comentários, para que todo mundo possa assistir, de fato, a peça, a gente fazendo a peça, né, e explico o porquê, como eu faço um outro produto de televisão, que é uma novela, tem muita gente da novela que entra nas lives fazendo perguntas específicas da novela, o que é absolutamente legítimo, o que é absolutamente normal, tá, então, para não atrapalhar, o que a gente faz? A gente desliga os comentários, e aí, no final da peça, a peça tem uma olhinha, no final da peça, eu ligo novamente os comentários, e eu tento conversar com algumas pessoas, para saber as impressões, para saber a opinião de vocês, isso é muito importante para nós, é um feedback muito importante para nós, deixa eu ver aqui, Laura Barros, oi, Aurélio Filho, oi, tudo bem com vocês, todo mundo que entrou aqui, pessoal, olha, Eduardo Semejane, aqui, olha, Lucas de Miranda, Juliana Araípe, minha querida amada, deixa eu ver aqui, olha, o pessoal está entrando aqui, boa noite para quem chegou agora, boa noite, quem está chegando, chegou um monte de gente agora, de uma vez só, boa noite para todo mundo, eu estou aqui ocupando a mesa diretora de Eduardo Martini, meu querido, amado amigo, grande ator, grande figura de teatro, um cara importantíssimo, eu estou aqui, oi, Carola, a Carola chegou, peraí, deixa eu chamar ela aqui, eu estou aqui ciceroneando, tá bom, e Carolina Ferraz acabou de chegar, vou chamá-la aqui, Oi, Carola, tudo bem? Tudo, e você, como é que está? Gente, a gente vai retomar, que tal nós dois, né? A gente vai retomar, que tal nós dois é gostoso, né? É, eu vi você anunciando para as pessoas, vocês virem assistir, que é uma peça cheia de palavrão, e, gente, em que mundo estamos, companheiro? Eu te explico o porquê, como muito do público da novela é criança... Peraí que eu vou pôr um filtro aqui para eu ficar bonitinha, pô. Estou muito queimada, né? Olha só, peraí. Como se você fosse muito feia, né, Carolina? Pelo amor de Deus. Não, mas a gente está na idade que a gente, o filtro, contribui, né, companheiro? O filtro não atrapalha, o filtro dá uma help, mas eu não sei achar filtro. Olha esse aqui. Tá bonito, assim, tá linda. Esse, esse rola meio negou a cor de rosa, não tomei cor de rosa? Não, tá bonita, tá bonita. Acho que eu vou sair do seu vídeo, né? Ah, então tá bom. Não, mas o que acontece, como tem muita criança que assiste a novela e que eventualmente acompanha... Ah, você está com cílios agora, né? Eu aviso. Por quê? Porque alguns pais também estão monitorando, né? Mas é essa hora que aqui em casa a criançada dorme cedo, mas oito horas, hoje em dia, a criançada vê tudo, né? É verdade. Eu é que sou. Mas é porque a Isabel acorda muito cedo. Se a Isabel não dormir cedo, gente, eu vi, eu fico louca. Gostei dos cílios, ó. Ficou bonito, ficou bonito. Não ficou? Olha, então deixa eu fazer as apresentações aqui. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o Otávio Martins. Essa moça aqui do lado é Carolina Ferraz, minha grande amiga, minha parceira de trabalho. Boa noite, gente. Nós fizemos juntos, há dois anos, essa peça que chama Que Tal Nós Dois? Que é uma comédia que foi escrita por mim e pela Juliana Araíba. Nós temos que fazer a próxima, hein, Otávio? Eu já estou louca para a gente fazer a próxima. Nossa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse ano, saindo da quarentena, a gente já cai de boca no teatro, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não é, gente? A gente gosta muito de teatro, a gente já está com saudades. Mas desculpa te interrompir. Primeiro, já quero antes fazer o elogio. Acho muito legal ter um perfil no Instagram dedicado à leitura. Eu acho super bacana. Estou muito feliz de estar aqui participando de uma leitura junto com o Otávio. Acho o projeto de vocês muito legal. Então, eu queria dar parabéns para o Rede de Leituras. Viu, meninos? Vocês estão mandando muito bem. Parabéns. É, é. Bom, então, olha, vou pedir licença a vocês. Vou desligar os comentários para que a gente possa começar a leitura. Até daqui a pouco. A gente bate um papo daqui a pouco, pessoal. Daqui a pouco. Deixa eu chegar perto, porque sabe que eu não enxergo, né? Já estamos só nós dois. Que tal nós dois? Então, vamos lá. Estou aqui. Vou ler no iPad. Texto de Otávio Martins e Juliana Araípe. 2018. Cena 1. Cena abre com um casal debaixo das cobertas. É um hotel. Um quarto de hotel. Um alarme de celular toca. Ela levanta da cama com pressa e desespero. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que foi? Eu pedi a hora. Que oração? Eu não sei, mas eu preciso levar as crianças para a escola. Que crianças? Meus filhos. Seus filhos? Você não me disse que tinha filhos. Mas você nunca me perguntou se eu tinha filhos? Você tem certeza? Do que, meu Deus? Se tenho filhos? Não. Não, não. Eu tenho certeza que seus filhos têm que ir para a escola. Mas do que você está falando? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Gente! Ai, que susto! Hoje é sábado e a gente não está em casa. Lembra? Ai, minha cabeça! Minha cabeça! Nossa, mas que dor de cabeça! Você tem um remedinho para dor de cabeça, por favor? Não, no meu quarto tenho. Como assim? Esse não é o meu quarto? Não. Não, não é o quarto, não. De quem é esse quarto? Ué, olha, você fica muito louca quando der. Não, não, não. Que quarto é esse? De quem é esse quarto? Você sabe quando você me disse que não costumava beber tanto? Eu imaginei que você estivesse brincando. Você estava agarrada numa garrafa de vodka com a inegância de uma... Que quarto é esse? Isso não é seu quarto? Não! Não é! Então, de quem é esse quarto? Não sei! Isso! De quem é esse quarto? Não, pera, pera. Deixa eu lembrar. Como é que a gente chegou aqui? Não, não, não. Pera aí. A gente veio de elevador. Foi pelo elevador. Não, não. A gente veio pela escada. Não, não. Tenho certeza que a gente veio... Mas a gente pegou o elevador. Não, eu lembro de ter ajudado você a subir a escada por causa do seu salto quebrado. O meu salto quebrou? Ela pega o sapato, confere. O salto está quebrado. Oh, meu Deus! Meu salto quebrou! Eu falei que a gente veio de escada. Mas a gente fez até uma selfie no elevador. A gente fez uma selfie? Aham, com o seu celular. Você ainda disse que tinha que tomar cuidado para não mandar essa foto para a sua mulher. Eu fiz uma selfie da gente no meu celular? Sim, claro. Dentro do elevador. Meu celular tocou. Ele pega o celular, vê a foto. Eu fiz uma selfie nossa dentro do elevador? Ih, nossa, meu Deus! Apaga essa foto! Olha só a minha cara de bêbada! Olha o meu olhinho caído, assim! Ai, não, não. Mas bem que... Não, meu peito, ele está lindo nessa foto, né? Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu mandei isso aqui para a minha mulher. Não, não, não. Eu não mandei para a minha mulher. Ainda bem, né? Caralho. O quê? Eu postei no Instagram. Você o quê? Eu sem querer postei no Instagram. Apaga, apaga essa merda agora! Só oito likes? É que eu não tenho tanto seguidor assim. Mas, bom, a minha mulher não viu a foto. Pelo menos não tem nenhum like dela. Mas que criatura, o que é isso? Qual é a mulher que vai dar like na foto Maria da Garralda ou outra mulher dentro do elevador? Ah, não sei, mas com certeza ela não viu. Como é que você sabe? Ué, a gente está vivo. Se ela tivesse visto a gente, seria uma cena de filme de horror com o Sandy chorrando pelo quarto todo. Não, então vai. Apaga logo isso. Eu nunca apaguei nenhuma foto aqui. Não, mas não é possível, gente. Que curva. É só apertar aqui esse botão e escolher. Caramba, olha só. Só um homem curtiu minha foto. Esse aqui até escreveu. Aê, Betão. Pronto, pronto. Apaguei. Obrigado. Ah, então o seu nome é Beto? É. É Beto de? De Roberto. O seu? Ah, o meu? O meu é Vânia. Vânia? Vânia. Bom, é prazer, Vânia. É, prazer, Roberto. É. Bom, departamento comercial, setor sul. Ah, eu sou do marketing, do setor oeste. Ah, setor oeste. Pô, bacana. Vocês mandaram muito bem esse ano, hein? Ah, foi bom, foi bom, não é? A equipe também lá é toda muito boa. Sabe, todo mundo lá veste mesmo a camisa da empresa. Sabe como é, né? A gente respira a empresa. É como diz lá o nosso presidente. A gente tem que considerar a empresa como parte da nossa família. Ah. E você considera a empresa como parte da sua família? Ah, nem fudendo. Ah, bom. Se fosse família, seria como a minha sogra é, né? É da família, mas merece carinho e respeito, mas eu não vejo a hora de enterrar. Quando eu te vi lá no palco recebendo o prêmio, pô, já te achei gata. Nossa, eu não esperava. Aqui não esperava o quê? Não, não, sinceramente, eu não esperava. Tá sendo modesta. O destaque do setor oeste, nossa. Meu chefe, ele que não gostou nada. Meu chefe não gostou nada, nada, nada. Ele tinha certeza que quem ia ganhar era ele. Trouxe até um discurso pronto, sabe? Aliás, sabe por que? Sei porque fui eu. Eu que escrevi o discurso dele. Graças a Deus, eu não te vi na convenção do ano passado. Não? Não, é porque eu não vim. Eu não pude vir nos últimos quatro anos. Eu não vim. Ah, eu entrei na empresa justamente há quatro anos. Ah, olha só. É, pois é. É, pois é. Que coisa, né? É, coisa, né? Não. Bom, acho melhor agora eu voltar para o meu quarto, né? É, eu também preciso voltar para o meu quarto, né? Afinal de contas, a gente está aqui num quarto que a gente nem sabe de quem é, né? É, ou isso ou... Ou... Ou a gente pode voltar a fazer aquilo que a gente estava fazendo agora há pouco. Ah, não sabe o que é o Alberto? É Roberto. Ah, desculpa, então. Roberto, sabe o que é? É que esse negócio não funciona assim para a mulher, não, sabe? E como é que funciona? Ah, para vocês é tudo diferente, né? Tudo papo reto. Para a gente, não. Não fica meio cheio de curvas, entendeu? Ah, tá, tá, entendi, entendi, entendi. Quer dizer, eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas esse papo é típico de mulher e eu não estou a fim de descobrir. Só um minuto, desculpa. Ô, Valentina! O saque quer subir no meu colo, está chorando aqui, eu não estou me concentrando na leitura em casa, né? Pessoa, só assim, quer subir no meu colo. Vem casa, tá bom? É, família, família. A gente pode ir. Fala, oi. Tchau, Otávio. Oi, Otávio, a gente vai sair daqui. Oi, 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 oi. Ele estava chorando aqui, eu me desconcentrei, falei, não vai dar. É, então é isso, entendeu? É que para homem é tudo assim, papo reto, mulher não, né? Mulher é um caminho meio cheio de curvas. Entendi. Quer dizer, eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas isso é típico de mulher e eu não estou a fim de descobrir. Coisa mais típica de homem, é isso, né? É, pois é. E como é que é? Como é que rolou? Como é que rolou o quê? Ah, Roberto. Roberto. Desculpa. É... Peraí. Ah, então, é... Rolou o quê? Não, não, sou ruim para guardar nome, você me perdoa, desculpa. Não tem problema. Você perguntava? Como é que você deu em cima de mim? Ah, não. Foi você que me atacou. Ih, até parece, ó. Ué, no jantar, você fez um carinho na minha perna, debaixo da mesa. Não, eu nunca faria isso. É, nunca faria, mas fez. Fiz? Ou se fez. O que mais foi que eu fiz? Você pegou no meu pau. Embaixo da mesa? Não, em cima do prato. Ai, meu Deus. Estou brincando. Claro que foi embaixo da mesa. Ai, meu Deus. Trim. Ai, meu Deus. É o meu marido. É o meu marido. E agora? Mas na sua frente? Tá, então eu vou para o banheiro. Ele vai para o banheiro. Ei. Não, é que acabou a bateria ontem. Eu cheguei atrasada. Aham. 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 Sei. Posso te ligar daqui a pouco? Aham. Tá tudo bem com as crianças? Então tá bom. Ai, ufa. Você mente bem, hein? Escuta, você não disse que ia para o banheiro para não ficar escutando minha conversa? Ué, eu tenho culpa se a cústica desse lugar é uma bosta. Ai, não, meu Deus. Será então que alguém escutou a gente ontem à noite? Ah, não, não, não. Se tivessem ouvido, já teriam ligado aqui para reclamar, tenho certeza. Toca o telefone. E agora? Atende? Eu não atendo você. Eu não atendo você. Alô? Alô, mas não? Ah. 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 Obrigada. O que foi? Você pediu para alguém despertar a gente? Não. Nem eu, nem eu. Não entendo. Estou achando muito estranho. Quer saber? Eu vou nessa. Ei, ei, ei. Dá um beijo, vai. Agora? Não, no mês que vem. Ai, não para que eu tenho que ir. Para. Ah, não. Vai então, ué. Não, mas é que eu não estou conseguindo. Para. Fique então, vai. Aí ele se beija. Ai, gente, o problema é que eu não estou bêbada. Você quer beber alguma coisa? Essa hora, pensa. Homem, quando está com tesão, não pensa. Essa é a última vez que eu vou transar com você. Não. É a segunda. Mas é a última. Pode até ser a última. Mas é a segunda. E eu estou concordando com você. Eles vão para debaixo da coberta, ouvimos gemidos. Eles estão, por exemplo, até que... Ai, meu Deus, eu estou atrasada para a palestra. Foda-se a palestra. Não, mas eu é que vou dar a palestra. Porra, pelo amor de Deus, então vamos embora. Você tem que ir embora rápido daqui. Alguém tenta abrir a porta. Ouvimos uma voz. Vânia, preciso pegar as minhas coisas. Meu Deus, quem será? Se eu fosse vidente, você não trabalhava nessa merda de empresa que a gente trabalha? Não passa o ferrolho na porta. Pelo amor de Deus, eu não posso ser pego aqui dentro com você de jeito nenhum. Fala, fala. Fala você. Fala você. Fala. Quem é? A Marta. Ô, Marta. Tudo bem, Marta? Tá boa? Ô, Marta, vem cá. Esse quarto, esse quarto aqui é seu quarto? Você me pediu emprestado ontem. Eu fiquei com o seu. Dormiu melhor? Eu dormi. Dormi, dormi muito melhor. É, dormi muito melhor. Marta, vamos fazer assim? É, é. Ô, Marta, me encontra daqui a pouco. Oi, Bebel. Daqui a cinco minutos lá embaixo no café da manhã. Tete, espero lá. Oi, Bebel. Não posso, meu amor. Mamãe está fazendo uma leitura. Então, vem cá, me dá um beijo. Pessoal. Desculpa, gente. Gente, família. Todo mundo entende. Está tudo certo. Vem cá, Bebelzinha. Vem, Dedéia. Vem cá, no meio de uma pandemia, certo? É, hoje foi um dia difícil aqui, sabe? É. Vem cá, meu amor. Vem, vem falar com o tio Otávio. Fala oi com o tio Otávio. Estou chateada, ó. Oi, Bebel. O que foi, meu amor? Hein? É que eu dormi com a mamãe. E hoje eu tenho live, entendeu, tio Otávio? Não entendi. Vai. Mas daqui a pouco a mamãe vai dormir. Vai dormir com a mamãe. Tá bom? Eu não consigo dormir com a menha. Está acostumada a dormir com a mamãe todo dia, né, meu amor? A gente passou um mês, um dia. Dorme, tal que você não falou que estava com saudades da Déia? Eu dormi com você. Tanto horas eu fiquei chamando você. Meu amor, eu não ouvi, desculpa. A mamãe está aqui. Então, posso te fazer um convite? Você quer ver um filminho deitada na minha cama? Você já vai esquetando o colchão? Mamãe chega já, já. Tá bom? Tá bom? Tá ideia? Se for o caso, deixa ela lá na minha cama vendo um filme. Eu já vou. Tá? Tá bom, meu amor? Mas agora não pode. Mamãe está lendo. Uma leitura urgente. Desculpa, gente. Todo mundo entende. Relaxa. Né? Tá bom? Tá bom, Bebel? Eu estou lendo agora do quarto. Pode ficar lá na minha cama. Pode tomar um chazinho quentinho gostoso. De camomila. Que delícia! E a mamãe já vai. Pega ela aqui, Dedéia. É só, mamãe. Não, mamãe não pode. Porque agora a mamãe está com o tio Otávio lendo um texto. Ainda está na página 14. São 53 páginas de texto, minha filha. Aqui, ó. Mas vai lá, entrando na cama da mamãe um minutinho. Mamãe, não vai demorar. Você vai ver. Coloca lá o desenho do meu malvado favorito. E aí, antes do desenho acabar, a mamãe já chegou. Tá bom? Pronto. A gente já conversou, tá, meu amor? A mão de mamãe. Antes de acabar, o Dedéia vai me desligar. Não, a Dedéia vai deixar você ver o desenho. Até a mamãe chegar. A gente está a Isabel de um lado e o Saque do outro. Está muito engraçado essa live. Mais família é impossível, né? Puxa vida. Então, meu amorzinho, olha o Saque aqui, preocupado com você chorando. Está vendo? Leva o Saque para deitar na cama com você, meu amor. Está aqui me arranhando para subir no meu corpo. Pronto. Ele quer ficar com a Bebel. Vai lá na cama. Toma um chazinho. Meu amor. Deixa a mamãe fazer a leitura com o Tio Otávio. Deixa, meu amorzinho. Não, faz isso. Olha que ela está mudando o filtro. Tirou meus cílios. Gostosa. A mamãe está de cílios, olha. Não, não. Ali, ali, olha. Está vendo? Não, não. Não é de verdade. De verdade, a mamãe não está de cílios. Está bom? Agora vai lá. Fica lá com a Dedéia. Meu amor, você precisa deixar a mamãe fazer a leitura. Ela está impossível. Hoje ela está impossível, gente. Viu? Vem cá, Bebel. Só um minutinho. Só um minutinho, Otávio. Deixa eu conversar com ela. E eu volto em dois minutos, gente. Vocês me desculpem, tá bom? Está todo mundo vendo. Para aqui. A partir daqui. Tá, gente. Dois minutos. Vocês me desculpem. Só vou pôr ela na cama. Tá bom? Eu já volto aqui. Pode ficar conversando com as pessoas, eu já venho. Vou entrar aqui nos comentários. Espera aí. Pessoal, temos uma vida como todo mundo. Vocês sabem. Eu tenho a minha família. Carolina tem a família dela. Carolina tem duas filhas. A Valentina, que já tem 24 anos, 24, 25 anos. E tem essa delícia, que é a Bebel, que é neném. E que agora está com aquela mãe atípica de criança. Não querendo ir para a cama. Principalmente para a cama sem a mãe. Além disso, ela tem três cachorros. Então, vocês imaginam que fazer uma leitura é um exercício grande, principalmente de maternidade. Então, desculpa. Espero que vocês entendam. A gente vai esperar só um pouquinho. A Carolina vai voltar para a gente conseguir dar sequência para a nossa leitura. Isso significa, sabe o quê? Que assim como todo mundo aqui, a gente está em quarentena, está lidando da melhor forma possível e, principalmente, tentando ficar em casa o mais rápido possível, o maior tempo possível. Então, assim, peço desculpas a vocês. A gente vai esperar só mais um pouquinho e a gente retoma aqui com a Carolina. Então, para quem chegou agora e não está sabendo, essa peça chama Que Tal Nós Dois? É uma comédia. E é uma comédia que aconteceu até agora. Eles acordaram, os dois, num mesmo quarto de hotel, eles não se conhecem, eles não sabem o nome um do outro, eles transaram, eles não sabem o nome um do outro, eles estão presos num quarto de hotel, que eles não sabem de quem é o quarto. E eles têm que sair dali, principalmente porque ela vai dar uma palestra daqui a pouco. Tá bom? Bom, eu acho que tem alguém aqui que deve ser de... estão repetindo o texto, repetido no sentido de ensaiar. Não, na verdade, nós já fizemos essa peça. A peça esteve em cartaz durante o ano inteiro, de 2018, lá no Teatro Folha, aqui na cidade de São Paulo e algumas viagens que nós fizemos por aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa enquanto isso, o Marcelo Ayroldi, quem escreveu essa parte da peça, a Joraripe ou você? Essa parte da peça, em que a Carolina vai pegar e dar um enxergo gostoso na filha dela, possivelmente foi a Juliana Araripe que deve ter escrito, viu? Porque só uma mãe, como a Ju, para fazer uma coisa dessas, tá? Espera um pouquinho. Leonardo Alckmin, puxa vida, ele é um texto maravilhoso do Leonardo Alckmin, que chama Margarete. É maravilhoso. Nana Godoy, eu gostaria de fazer uma pergunta, você pode fazer, por favor. Estamos esperando, tá? Ela assumiu? Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver se é... Só não estou na espera aqui da Carolina voltar, tá, galera? Mas é coisa rapidíssima, tá? Coisa rapidíssima. É, irmãos, com quem escreveu? Abraços de Portugal. Abraços do Brasil. João, você já escreveu muitas peças? Junto com a Juliana Araripe, eu escrevi quatro peças. E eu, sozinho, escrevi mais sete. Então, ao todo, eu tenho onze peças escritas por mim, tá? Vamos ver aqui. Espera aí, o que mais? Maurilei Moraes. Tem algum conselho para um ator que está começando? No meu caso, eu estou estudando. Maurilei, enfim, não tem conselho. Trabalha, tá? Se alguém tivesse algum conselho para dar, principalmente nessa profissão, principalmente no jeito que ele está, não seria aconselhado. Na verdade, é uma carreira muito bonita, muito mal entendida. Tem muita pluma em volta, mas quando você abre essa pluma toda, ali é trabalho duro. É trabalho de erguer muro mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho essencial. A gente vê, principalmente agora na pandemia, o número de pessoas que estão em casa, que teve que ficar em casa. E é no entretenimento que as pessoas vão buscar um alívio, um bálsamo, aliviar um pouco do tédio cotidiano. Então, a nossa profissão, ela é, sim, essencial, porque essencial é a arte. Essencial é o trabalho artístico, tá? E eu acho que o mais importante, cara, é você persistir para cada dez portas estar abertas. Tá? Vamos ver. Ler bastante Meio de Nascimento, as obras, filmes que são obras de arte também são muito importantes. Aliás, é um filme maravilhoso que eu vi ontem, se vocês ainda não viram, chama A Despedida, The Farewell, que é um filme da chinesa Lulu Wang, com a Aqua Feina, que ganhou o Globo de Ouro? É, o Globo de Ouro, eu acho, de melhor atriz de comédia. É bem bonito esse filme, tá em cartaz, eu vi no Vivo Play, deve ter no Now também. E é bem bonito esse filme, é bem emocionante, assim, tá? O nosso querido Marcelo Aronji, lembrando que vai ter uma leitura aqui no Rede de Leituras, do Tia Margarete, belíssimo texto do Leonardo Alckmin, tá? Biscuit, gostaria de saber se você poderia me indicar algum livro cujo história seja parecida com a peça Que Tal Nós Dois? Na verdade, é o seguinte, o Que Tal Nós Dois, ele veio de um ponto de partida da costura do Que Tal Nós Dois, veio de um outro filme, de uma outra peça, chamava Tudo Bem no Ano Que Vem, onde um casal se encontrava durante todos os anos, uma vez por ano, ao longo de, acho que 20 anos, não, 30 anos. E a nossa peça se passa no número de quatro convenções de uma mesma empresa, que dá mais ou menos quatro anos. Aí, mas a história é completamente diferente. Vamos ver, vamos ver se eu acho a Carolina ainda. Então, gente, cadê a Carolina? Eu peço a vocês desculpas, ela está cuidando da filha dela, A filha dela está em dormir e ela vai colocar a filha para dormir, tá bom? Isso aqui, nós somos uma família, tá? Nós somos todos uma grande família. O pessoal de teatro também tem família, tem criança, tem cachorro, então a gente tem que ir, tá? Mas ela já está chegando. Silvânia, saudades de ir ao teatro. Ai, Silvânia, se você soubesse a falta que faz para a gente. Carolina chegou, Carolina chegou? Espera aí, cadê, cadê, cadê? Pronto, vamos lá. Pronto. Dá um bom aperto no coração da gente, porque... É, tadinha, a gente ficou um mês fora, colado, dormindo juntos toda noite, e esse é o horário justamente que eu coloco lá na cama, então... Ela não queria me largar aqui de jeito nenhum, mas deixa eu achar meus cílios de novo, achei. Ela está aqui, ela falou, mamãe, se eu te ligar no meio da live, você atende. Eu falei, ai, minha filha, você não me ligue, pelo amor de Deus, mamãe, não pode, deixa a mamãe ler a peça dela. Ela, mas eu estive gritando. Eu falei, não, não vou gritar. Ó, sigamos. Perdão, gente, desculpa, voltei. Está tudo certo, todo mundo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Começa, primeira parte da página 14. Ela acabou de mandar a Marta ir para o café da manhã e esperar ela lá, para disfarçar. Quem é a Marta? Eu não sei. Como você não sabe? Eu não sei. Você pediu o quarto dela emprestado? Mas como é que eu vou saber? Eu não sei. Mas por que a gente não foi para o seu quarto? Eu não tenho ideia, gente, eu estava muito bêbada. Droga, eu estou sem internet. Não entra na internet do quarto. Como é que eu vou entrar na internet do quarto? Eu nem sei que quarto é esse. Está escrito no telefone. Droga. O login é o sobrenome. Eu nem sei quem é essa Marta. Sabe, sei lá, qual que é o sobrenome dessa mulher? Peraí, você está com internet? O seu celular não tem internet? Eu estourei o pacote de dados no primeiro dia de pagamento. Vai, anda logo. Me dá aqui o seu celular. Entra no site da empresa, procura aí quem somos. Isso, isso. Funcionários. Pronto. Setor Oeste, setor Sul. Marta, Marta. Marta, caralho, a Marta! Quem é Marta? A Marta do RH. A Marta do RH. Ai, se ela descobre que a gente transou, meu Deus, nós dois vamos ser demitidos. Quem é? A Marta, de novo. Porra, que mulher chata. Chata. Também você quer o quê? Mulher do RH. Eu posso entrar rapidinho, Vânia? Só para pegar minha necessaire. Ai, fudeu, 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 fudeu. Calma, calma. Responde do banheiro. Responde o quê? Ué, que você está no banheiro. Não, mas... Ela vai até a porta do banheiro e fala com voz de quem está fazendo força. Como é que eu faço isso? Não sei. Falar como é que eu falo. Estou no banheiro? O que é isso? Ô, Marta, Marta! Pode ser daqui a pouquinho. Por quê, Vânia? Porque agora eu não posso sair daqui. Vânia, você está com um homem aí dentro? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que é que ela vai pensar de mim? Nossa, Vânia, desculpa. Eu pego depois. Estou te esperando no café. Nossa, meu Deus. Oh, essa foi por pouco, hein? Ai, que horror, meu Deus. O que é que ela vai achar de mim? Você vai manter seu emprego. Pronto. Nossa, obrigado. Não, eu só vou dar uma mijada e a gente sai. Ai, mas que coisa! Que cura, uma grosseria! Por que que homem tem que ser sempre desse jeito? Ficar dando detalhe? Como é porco que ele faz isso, uma mijada. Ela olha o celular dele. Ah, seus filhos. Onde? Aqui, na foto do celular. Ah, não. São, são. Nossa, são a sua cara. São, né? Os meus também. São a cara do pai. O Alberto. Isso, o Alberto. E vem cá, como é que é o nome da sua mulher? É Tânia. Ah, não. Você está falando sério? Estou, claro. Por quê? Bom, então, olha aí, seu Roberto, casado com a dona Tânia. Foi um prazer te conhecer. Nossa, é? Bom, dona Vânia, casada com o seu Alberto. O prazer foi todo meu. Agora, isso aqui, isso aqui nunca mais vai acontecer, tá? Não, nunca mais. Nenhum de nós quer problema, certo? Não, aliás, de problemas bastam os da empresa, não é? Pô, exatamente. É, é, é. Vem cá, tudo bem pra você, se a gente, aliás, nem se cumprimentar daqui pra fora? Não, de boa, de boa. Você pode ficar tranquila. Pra mim, você vai continuar sendo só a palestrante gostosa que levou o prêmio do Setor Oeste. Não, pra mim também. Você só vai continuar sendo aquele famoso quem? Tá. Bom, mas, de qualquer forma, toma aqui o meu cartão de visita. Caso um dia você vá lá na Filial Sul, me liga pra gente tomar um café. Hum, claro. Aqui também tá o meu cartão, caso você não já apareça, assim, pra fazer uma visitinha lá na Filial Oeste. Ah, tá. Bom, eu vou deixar, então, o meu celular anotado aqui no verso do cartão, por causa de você precisar de alguma coisa e me ligar e eu posso anotar no escritório nesse dia, não é? Ótimo, eu também vou deixar aqui anotadinho o meu cartão, o meu telefone também, né? Mas só te pedir um favor, de uma super boa. Se, por acaso, né, você algum dia for visitar a Filial, faça um WhatsApp antes, não aparece assim se antes, não. Ah, não, você pode ir também, né? E só no horário comercial, tá bom? Ah, você também, pode. Claro, ó, prazer te conhecer. O prazer foi todo meu. Pano, cena dois. Agora eu não vou gritar, tá, gente? Senão a Isabel escuta e vem correndo aqui na sala. Mas eu acordaria aos berros, assustada, né, com o despertador tocando. Cena abriu a visão debaixo das cobertas. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que foi? Eu perdi a hora. Que horas são? Meus filhos. Pânia, de novo, ano passado foi a mesma coisa. Você acordou desesperada, achando que tinha perdido a hora de levar os seus filhos pra escola. Eu sei, mas a convenção do ano passado era diferente. Vânia, ano passado tudo era diferente. Não, eu quis dizer, eu queria justamente, aliás, eu queria justamente falar com você sobre isso, sabe? Eu não me importo. Então, vem cá. Como assim? Eu não me importo, mesmo. Eu fiquei feliz que você conseguiu a vaga. Ah, é? É. É muito nobre da sua parte. Obrigada. Não, Pânia, eles só tinham três nomes pra assumir a gerência nacional de projetos. Justamente os três projetos que mais deram lucro pra empresa. Ah, mas o teu projeto, o seu projeto era ótimo. É, eu sei. Mas eu era o único homem disputando a vaga, né? Então, eu fico feliz que eu tenha perdido pra você e não pra gordinha. Peraí, como é que é? Verdade. Eu já sabia que eu ia perder a vaga. Afinal de contas, eu tava disputando contra duas mulheres. É claro que eles iam ser obrigados a dar a vaga pra uma mulher de gerência. Afinal de contas, nunca tiveram uma executiva de autocargo. Vai tomar no seu cu, Alberto? Vai tomar no seu cu, Roberto? Vai tomar no seu cu, Roberto? Que papo é esse? Ah, eu fico feliz que tenha sido você. Eu fico feliz mesmo. Ah, eu já sabia que eu ia perder pra uma mulher. Eu sabia. Quer saber a verdade? A verdade é que o meu projeto era muito melhor do que o seu, tá? Só pra começo de conversa. Ah, eu não tô dizendo isso. Não, não, mas eu estou. Eu estou dizendo exatamente isso, tá? Você quer o quê? Você quer me rebaixar só porque o meu projeto ganhou do seu? Fica aí dizendo que eu sou a ganhadora, que eu venci só porque eu sou mulher? Ah, e não é? Eu juro, eu não acredito que eu tô escutando uma coisa dessas. Ó, eu não tô sendo machista, não, tá? Ah, não? Não, não, não. Eu tô sendo realista, ué. A disputa era entre você e a gordinha. Escuta, e por acaso teria sido uma gordinha se você... Uma vergonha se você e a gordinha? Teria sido uma vergonha pra você se a gordinha tivesse ganho? Ah, eu não disse isso. Ah, você é um idiota, Roberto. Você nem sabe o quanto eu e a gordinha ajudamos você, tá? Pra começar com você. Ah, ajudaram, né? Ajudaram em quê? Ajudaram a me afundar, né? Escuta aqui, Roberto. Faz o quê? Faz uns dois meses que a gente se encontrou de novo, né? Lá na central, na sede, pra discutir os novos projetos, não é? Ficamos eu do oeste, você da sul, a Cíntia gordinha da noroeste e o Sandro da centro-sul no grupo. É, mas posso falar? Eu vou falar. Você também tava meio gordinha naquela época que eu lembro bem. Eu tinha acabado de parir, animal. Bom, eu e a Cíntia corrigimos o seu projeto antes de entregar, sim, porque você pode ser muito bom de ideia, mas você sabe o que significa revisão. Você não tem ideia do que significa revisão. A gente só não teve tempo de revisar o do Sandro, porque ele, afinal, até acabou sendo eliminado, né? E a gente só fez isso porque era o nosso grupo versus aquela outra equipe, lá da outra filial. Nós ganhamos porque três dos quatro projetos foram entregues sem falha, meu amor, tá? Enquanto o outro grupo apresentou dois projetos sem falhas. Portanto, se você, querido, chegou aqui até final, meu amor, foi porque duas mulheres fizeram o seu serviço pra você sem você. Nem você quer saber. Quer saber? Aliás, meu amor, quer fazer bem feito? Deixa uma mulher fazer pra você. Vocês revisaram o quê? A sua planilha. A sua planilha, né, meu amor? Porque se você tivesse entrega do jeito que tava, os números, aquilo simplesmente não ia bater nunca. Peraí, vocês mexeram no meu projeto, vocês me sabotaram, isso sim. Não é isso, nós salvamos, foi a tua bunda, isso sim. Você nunca teria chegado, afinal, se não fosse por nós duas. A propósito, meu amor, a Cíntia não tá gordinha, tá? Só pra você saber, a Cíntia tá grávida aí de gêmeos. Tá grávida há quanto tempo? Dez anos? Eu nunca vi essa mulher magra. Olha, ela sempre foi cheinha, tá? Mas agora, meu amor, ela tá grávida. Mas o que só prova o que eu queria dizer? Ah, quer saber? Vai embora pro seu quarto, vai. Mas o quarto é o meu. Ótimo, então quem vai embora daqui sou eu. Não, Tânia, Tânia, desculpa. Eu sou a Vânia, Vânia. Eu sou a Vânia. Para de me chamar do nome da tua mulher. Ah, você vive me chamando de Alberto? Eu? Que isso? Eu nunca te chamo de Alberto, Alberto. Aham, 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 tá vendo? Todas as vezes que a gente se encontra é sempre a mesma coisa, cara, mas sempre a mesma coisa. Todas as quatro vezes que a gente se encontrou, não é isso que você quer dizer? Que quatro, que quatro. Foi muito mais que quatro. Ô, Roberto, pensa. A gente transou a primeira vez aqui, nessa mesma convenção no ano passado. Depois você foi junto com o pessoal da diretoria visitar as instalações do setor oeste. Tanto me encheu, tanto me encheu, que meu marido quase pegou a gente no motel. E depois a gente se encontrou faz uns dois meses aí, na seleção de projetos. Que você não quis transar. Que eu não quis transar, porque fazia apenas um mês que eu tinha parido, né, meu amor? E ontem à noite. Tá. Então, ontem à noite. Isso, exatamente. E ontem à noite, em que eu finalmente resolvi tomar uma taça. Gente, finalmente. Finalmente ontem. Ai, sai, tomei uma taça de champanhe, sabe? Aí, pô, qual o problema? Cara, é isso aí, qual o problema? Três taças de champanhe e você me trouxe pro seu quarto. É isso, tá satisfeito? Não, não tô satisfeito. Como não? Não, volta pra cama. Vamos transar de novo. Ai, Gima, para com isso. Por que você só pensa nisso? Tô com você, só penso nisso. Não, Gima, eu tenho mais Ronyão, daqui a pouco. Toca o telefone dela. Ai, é o Roberto. Alberto. O seu marido é Alberto. Ih, tô com o meu telefone. É a Tânia. É a Vânia. Vânia, eu sou a Vânia. É a Tânia. Ai, tu vai lá. Corre pro banheiro, corre pro banheiro. Oi, meu amor. Oi, linda. Tudo bem? Tudo, meu amor. E você? Ah, com saudade de você. Eu também, meu amor, também. Tô com muita saudade de você. E como é que estão as coisas aí? Ah, aquela loucura, né? Uma correria. Você viu minha mensagem, meu amor? Você viu? Eu sou a nova gerente geral. Uhul! Ah, foi uma puta sacanagem comigo. A disputa foi bem apertada. Ah, ficou entre eu e duas mulheres lá. Ficou entre duas mulheres e um cara aí. Não, uma delas você conheceu, meu amor. Cara, é aquele meu colega, meu amor. Você conhece meu colega, meu amor. Você conheceu. Aquela moça. Você até comentou que ela tinha peitinho e mochilinha caído. Peitinho e o quê? Não, 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 amor. Tô lendo aqui um relatório sobre frangos. E aqui diz que a maioria dos pintinhos fica muito pequena. E quando eles são pequenos e não presta pra nada, nem pro abate. Prejuízo pra empresa. Bom, se eles queriam prejuízo pra empresa, eles com certeza chamaram a pessoa certa pro cargo. Isso mesmo, esse. Lembra? Lembra o que tá perdendo cabelo bem aqui no cucuruto? Tá parecendo padre franciscano. Você até tirou o moçal dele. É esse daí. Ah, enfim. Foi aquela vaca que ficou com a vaga de gerente. Não, é um Zé Ruela. Ele é um Zé Ruela que deve estar se mastigando, comendo o próprio cotovelo de tanta inveja. Tá, eu te ligo mais tarde, então. E as crianças, meu amor, também. Tudo na mais perfeita ordem. Então tá, eu te ligo no intervalo do almoço. Tá, eu fico no aguardo. E um bom dia. Eu também, viu, meu amor? Te amo. Tá, também te amo. Vaca. Padre franciscano? Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Bem clara. Aliás, eu vou falar pra todo mundo agora, pra todo mundo entender. Eu só transei com esse cara aqui, gente, porque eu tava bêbada. Ah, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu só transei com você, porque... Porque você... Essa mulher incrível. Você não quis transar hoje uma vez. Ah, mas eu lá tenho tesão na gravidez, e muito menos na pós-parida. Você acha que eu ia ter tesão? Por quê, gente? Qual o problema? Como assim, meu Deus do céu? Quando a barriga vai crescendo, o bebê começa a mexer lá dentro, e no meio da transa parece que você tá fazendo uma homenagem atual com o alien, sei lá. É como se fossem dois corpos estranhos, né? Porque já tem um bicho pontudo lá dentro. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Outro que fica mexendo, fica mexendo, fica mexendo. É muito movimento num corpo só. Não dá. Você confusa, muita informação, sabe? Aí o cérebro, o cérebro não aguenta. Não, pera, pera ali. Não aguenta. Eu lembro, quando a gente tava lá no motel, quando o seu marido quase pegou a gente, eu sei que você tava louca de tesão. Mas eu nem sabia que eu tava grávida. Oh, e quem falou pra você que eu tava louca de tesão, hã? Ah, meu amor, um homem sabe quando uma mulher tá fingindo, vai. Amor, o homem nunca sabe. Claro que sabe. O homem sempre pensa que sabe. Mas as mulheres, meu amor, elas fingem orgasmo, tá? Não. Nem toda mulher. Não, 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 não. Toda mulher. Toda. Não, 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 não. Eu sei muito bem quando uma mulher finge pra mim. O que que é isso? Ah, é? Eu fingi pra você ontem à noite. Você fingiu pra me agradar? Ou você não fingiu e só tá querendo me agredir? Não, tava bom. Na verdade, tava bom, sabe? Mas daí foi não, rolando, né? Mas tava bom, tava bom. Então, ó, eu quase gozei. Um quase orgasmo, na verdade, pode ser considerado tecnicamente um orgasmo, né? Ah, você tava com a bolinha meio estilingue pra arremessar, sabe? Com tudo pronto ali pra pegar pra você. Assim, olhei pra você e falei, ô, dó. Ô, dó. Achei mais fácil fingir, sabe? Aí uma dica, tá? Pra você. Quando a gente fica assim muito louca, muito... Ah, 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 muito performática, porque a gente tá distraída. Distraída? É, é. Ontem, quando a gente tava transando, ah, menina, comecei a pensar em tanta coisa. Peraí, enquanto a gente tava transando? Ué, claro, porque você não pensou em nada? É claro que não, eu tava transando, como é que ia pensar em outra coisa? Ah, eu pensei, eu pensei na vida, eu pensei no Alberto, eu pensei na Tânia, eu pensei nos meus filhos, eu pensei nos teus filhos. Eu pensei na mensalidade da escola, eu lembrei que ainda não assinei a carteira de trabalho da minha cozinheira, sabe? Fiquei pensando nisso. Você pensou na sua cozinheira? Não, opa. Nela, não. Eu lembrei que eu ainda não assinei a carteira de trabalho dela. É diferente, entendeu? Aí também você começou com aquele negócio, aquela coisa de me chamar de vadia, gostosa, vadia, vagabunda, entendeu? Então foi uma merda, é isso? Não, não. Não, foi bom. Ah, bom. O problema ali não é você, não. O problema sou eu. Puta que pariu, foi uma merda. Não, mas eu senti, sabe? Eu senti a culpa, foi isso, a culpa que eu senti. Aí sabe como é a cabeça com culpa, né? A cabeça vai longe. Culpa de estar traindo o Alberto? É, né? Porque pensa, eu não estou transando com ele. Então transar com você é uma traição dupla. Eu não entendi. Não, mas se eu estivesse transando com ele e transasse com você, seria uma traição, né? Ok. Agora, transar com você e não transar com ele, que é de fato, ele é que é meu marido, entendeu? Aí não faz o menor sentido, faz, entende? Não, o nome disso é casamento. Não, fica tranquilo. Eu também estou transando bem pouco, viu? Não, é que não faz. Ó, desculpa, quem disse que eu estou transando pouco, hã? Tá na cara, Vânia. Tá na cara? Opa! Opa! O que é bem pouco para você? Bem pouco para mim? É uma vez a cada, sei lá, 15 dias, assim. Bem pouco. Eu não transo com o Roberto desde a minha gravidez. Uau! Então isso quer dizer que você não transa com ele. Mais de um ano, mais de um ano. Quando você vai ser canonizada? Depois do que a gente fez, a gente ainda duvido muito, né? Ah, mas que coisa, sabe? No começo a gente transava todo dia, todo dia. Calma, ninguém que é casado há mais de dois anos, transa todo dia. É isso. Para isso, você sai de pornô. Vocês ficam bravas com a gente, que a gente se masturba sem vocês, mas se não fosse isso, já imaginou o que seria o casamento? Ah, não valia, você tem toda a razão. Toda a razão. Se não fosse o pornô, o casamento seria o quê? Seria um emprego, né? Basicamente. Vem cá, vem. Não, agora. Não, na conversão do ano que vem. Não, eu não vou transar com você na conversão do ano que vem, não vou. Não tem problema, você vai transar agora. Eles começam a se pegar, o clima esquenta. O que foi? Nada. Como nada? São esses hormônios, sabe? Não, você está chorando. Não dá para a gente transar assim. Não, não. Eu não estou chorando, eu só estou emocionada, sabe? Essa bagunça hormonal é isso. Bem, bem, bem. Vem. Eles se agarram de novo, ela volta a chorar. Ah, não, espera aí. Você está pensando na carteira de trabalho de eu ser empregada de novo? Não, não. Nela, não. Espera aí, essa empresa está com muita informação. Você está transando, está chorando, está fingindo. Todo o mesmo tempo é muita coisa. Não, eu não estou fingindo. Ah, não? E como é que eu vou saber? Ah, você nunca vai saber. Tu quer saber? Chega. Hora da gente se arrumar. Você tem uma palestra pela frente? Você tem um carro pela frente? Você é gerente? Agora, olha que maravilha. Você vai ser a minha chefe. E de hoje em diante, você vai poder me humilhar na frente. Todo mundo. E ainda vai ser paga para isso. E eu não vou poder nem dar em cima de você. Porque além de você ser uma mulher casada e com três filhos, um deles recém-nascido, eu te paquerar pode gerar um processo de assédio no trabalho, além de ser proibido pelas regras da empresa. Então, o máximo que eu posso fazer é voltar para a minha vidinha de merda, continuar com o meu casamento infeliz com a Tânia, que me acha um merda, levando dinheiro e um pouco de conforto para os meus filhos, que também me acham um merda, e tocar um emprego nessa empresa de merda. Olha só que merda de vida. E torcer para que no ano que vem, e isso só não vou ter me dito, porque afinal de contas, eu sou um merda. Torcer para que no ano que vem você enche a cara e resolva de novo passar a noite comigo. Eu sou tão merda. Mas eu sou tão merda que num mundo cheio de mulheres, eu queria passar a noite justamente com a única mulher que virou minha chefe, é casada mãe de três filhos. Olha, a minha vida não é muito fácil, viu? Tua vida não é uma merda, Roberto? Para com isso. O que você sabe da minha vida, Mânia? O quê? Como assim? Eu tô falando sério, a minha vida. O que você sabe dela? Sei que você trabalha na empresa, que você é casado, que você tem dois filhos. E? E? E mais nada. Você não me conhece. E você não quer conhecer. E a única forma que eu tenho de tentar te conhecer e me abrir um pouco com você é hoje, numa convenção que acontece uma vez por ano. E um dos poucos momentos incríveis que eu posso ter ao longo desse ano inteiro é estar com você nessa cama. E nem isso eu consigo, porque você prefere pensar na sua empregada ao invés de olhar pra mim, não como um objeto de existência, não. Mas como um ser humano, cheio de sentimentos, de ficarências, de necessidades, que precisa de um pouco de amor verdadeiro e não só de fingimento. Nossa, Roberto, você me desculpa. Realmente eu não fazia a menor ideia, Roberto. Você me desculpa. O que é que foi? Qual a graça? Ah! Vocês! Vocês, mulheres, acham que só vocês conseguem fingir? É isso? Vocês acham muito poderosas que vocês não precisam de um pinto duro pra provar que estão com tesão? Hã? Do que é que você tá falando? Você quer fingir pra um homem? Gême! Vira os olhinhos, ok! Quer fingir pra uma mulher? É só se fazer de frágil. Não tem mulher que resista a um homem frágil. Peraí, peraí. Não, só um minuto. Peraí. Então você tava fingindo? Isso você nunca vai saber. Mas é, isso é monstruoso, quer saber? Isso é nojento. Sim. E jogar na cara de um homem que não te dá prazer na cama é o quê? Ah, quer saber? Eu vou embora daqui, agora. Mas espera, para com isso, vai. Para com isso. Para você, você fica brincando com os meus sentimentos. Que sentimento? Você tá louca? A gente não combinou que era só sexo? Ah, e você já parou pra pensar que... Que o quê? Ah, esquece. Vai, deixa pra lá. Mas deixa pra lá o quê? Não, não. Tem uma palestra pra fazer agora. Me dá licença. Calma, só vou tomar um banho e a gente desce juntos. Olha, mas não, quer saber. Eu nunca mais quero ver você, Roberto. Nunca mais quero ver você na minha vida. Ouviu? Nunca mais. Eu tava brincando, Vânia. Não, mas eu não. Eu não tô brincando. Como assim? O quê? Não, eu não estava brincando, sabe? Eu não tô brincando. A gente agora só vai se ver profissionalmente. Olha lá, eu não quero mais ter nenhum envolvimento com você. Não, você tá sendo muito dramática. É você que é um porco. É você que é uma faca. Nunca mais, entendeu? Entendi. Olha, nunca mais mesmo. Você pega o meu telefone, apaga o meu telefone, apaga as minhas mensagens, apaga tudo. Tudo? Tudo, Roberto. Eu posso dizer uma coisa pra você? Não, não. Melhor não. Ela vai até a porta de saída. O quê? O quê, o quê? O que é que você ia dizer? Eu não tenho nada pra dizer. Ok. Boa sorte na sua palestra. Taram. Sena 3. Um ano depois. Mesmo quarto de hotel. Eles acordam. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que foi? Ai, eu perdi a hora. O que era são? Ai, minha reposição hormonal. Meu Deus, eu não posso passar do horário pra minha reposição. Ué, mas já? Ai, eu não posso a prematura. É isso? É excesso de trabalho, sabe? Pode me passar água aí, por favor, por favor. Vai, porra! Merda! Liga essa porcaria desse ar-condicionado. O que que é? Vou acabar fervendo aqui. Esse seu celular já carregou. Me passa essa merda do carregador. Anda logo, vai. Passa esse carregador pra mim. Eu preciso checar os meus e-mails. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, não, não, não. Ai, mas que gente mais incompetente. Que gente incompetente. Não. Não, 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 não. A gente organiza uma convenção gigantesca como essa todos os anos. Traz um monte de gente pra cá de todos os setores. E as ideias que chegam até mim são com essas porcarias. Essa gente tá pensando o quê? Tem que vestir a camisa. Tem que tratar a empresa como se fosse parte da família. Ai, não, 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 não. Tem gente que vem pra cá que pensa o quê? Que isso aqui é um trabalhinho. Um trabalhinho como outro qualquer. Bom, pra saber, já podemos voltar a dormir. Agora, por favor, massa máscara de dormir que tá... Anda, passa a porra, tá da sua cabeça. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, amor, obrigada. Dá mais animadinho, vai. Quer tentar ainda fazer um amorzinho gostoso, assim, pra gente dar uma dormidinha, dormir relaxadinho. Ah, ah, a gente ainda tem duas horas antes da próxima... da abertura da próxima palestra. Eu vou pro meu quarto. Como assim? É simples. Eu visto a minha roupa, abro a porta, aperto o botão do elevador, desço no meu andar, abro a minha porta, entro no meu quarto. Olha que fácil. Não, mas e eu? Você, ah... É simples. Você veste a sua máscara de dormir, volta a dormir, acorda a tempo de tomar um bom banho, de se maquiar, de fazer sua palestra, que vai se fuder. Não, você tá louco. Não, não. Eu tava, mas eu não tô mais. Não, meu amor, eu não tô te entendendo. Eu tava louco de acreditar que seria uma ótima ideia a gente ficar juntos de novo na convenção, mas não, 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 foi uma péssima ideia. Ô, amor, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar uma coisa, tá? Todo homem brocha, todo homem brocha. Não, posso até falar mais baixo, mas isso não vai resolver o problema. Fato é que todo homem brocha, todo homem brocha. É, eu não sei, né? E quando brocha, faz essa cara aí de vítima da sociedade moderna. Que papo é esse de vítima? Não, é verdade. Todo homem, quando brocha, fica igualzinho a pinto mole, sabe? E aí, pra disfarçar a cara de pinto mole, faz cara aí de indignado, assim, de indignação. Olha, como é que você quer que o meu pau levante com uma mulher que só sabe me mandar, só sabe reclamar, só sabe exigir? Ai, querido, não é isso, faz isso, língua é condicionada, passa não sei o quê, mas a gente só faz merda, eu sou a melhor, eu sou a poderosa, eu sou a fadona, dá pra falar mais baixo? Você não sabe mijar dentro da privada? Porra! Pra que é que eu vou ter uma amante se você se comporta da mesma maneira que a minha mulher? É impressionante, né? Impressionante como esse tipo de pensamento machista predomina ainda nos dias de hoje. Não é pensamento machista. Claro que é, claro que é, Roberto. Seu problema não é o fato de eu parecer a sua mulher, porque eu não pareço a sua mulher, tá bom? A pobre da sua mulher é uma songa-monga, vive dizendo amém pra todas as merdas que você faz. Eu não admito que você fale assim da Tânia. Ah, eu tenho pena dela, pena se você quer saber, sabe? O seu problema é que eu sou a sua chefe, é que eu tenho mais responsabilidades e principalmente, que é o que deve ser que o que te corrói por dentro, né? É você saber que eu ganho cinco vezes mais do que você. Até parece que eu sou o tipo de... Peraí, você ganha cinco vezes mais que eu? Droga, eu ameaço a minha boca grande. Que absurdo. Que absurdo? Que absurdo por quê? E você ainda quer que eu fique de pau duro depois disso? Não, não, a esperança é a última que morre, né? Eu vou embora daqui. Não, não faz isso não, Roberto. Vem cá, calma. Vamos conversar. Não, a gente não tem mais nada pra conversar, não. Ele sai, ela fica sozinha, ele volta. Você nunca vai dar o braço a torcer? Como assim? Que você gosta de mim? Não, mas nosso caso não é assim. Não é assim como? Assim. Assim? Assim, não. Eu preciso te falar uma coisa. Fala. Não, mas eu não sei se... Se você... Não, eu não sei se eu tenho coragem. Não precisa ter coragem. É só falar. A gente está no terceiro ano de relação. O quê? O quê, o quê? Como assim, relação? Ué, há três anos a gente se encontra aqui e ficamos juntos. E no último ano, bom, a gente ficou muito mais do que isso, desde que você mudou aqui pra cidade com os seus filhos. Tá, tudo bem. Eu sei que o Alberto está em outra cidade que, tecnicamente, vocês ainda são casados. Peraí, peraí. Pô, você está dizendo isso. Mas por acaso, você também ainda é casado com a Tânia. Que, aliás, meu amor, está te esperando lá na sua casa, tá bom? Com o filhinho teu. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Estou falando de você. Isso que acontece entre a gente... Não, mas isso aqui não pode ser considerado uma relação. Ah, isso não é uma relação? É o quê? Não. É sexo. Só sexo? Sem sentimento? Roberto. Ah, eu que sou a mulher dessa história, meu Deus, essa frase aí tinha que ser minha. Eu vou embora. O Dieguinho é a sua cara. Quem? Dieguinho. Quem é Dieguinho? Como assim? Quem é o Dieguinho? Eu não sei quem é Dieguinho. Meu caçulo, o Dieguinho, meu caçula. O que você está querendo dizer com isso? Eu só disse que meu filho pequenininho, o Dieguinho, é a sua cara. Só falei isso. Deixa eu ver a foto. Puta que pariu. Ai, até alguns meses atrás eu não sabia direito, sabe? Eu não tinha certeza. Eu olhava pra cara dele, ele me lembrava alguém, ele me lembrava alguém, mas eu não sabia quem. Ai, aí no dia do aniversário de um ano dele, na hora que ele assoprou, a velhinha, eu vi na hora, vi a sua cara. Ai, que... Mas que eu tive um troço. E aí, achou parecido? Esse moleque é igual a mim. É, eu sei. E agora? E agora? E agora o que? Imagina, desencana. Não, eu só queria que você soubesse. Desencana? Como desencana? O seu filho é a minha cara? Você quer que eu desencane? Ele só pode ser meu filho? Caceta! Fudeu! Eu vou ter que contar pra Tânia. Puta que pariu. Eu não posso ter um filho por aí. O que é filho por aí? É que por aí? Tá, não é por aí. É por aqui, mas... Não, espera aí. Vamos supor que o Dieguinho seja realmente seu filho. Não, mas ninguém precisa saber. Mas eu sei. E basta pra mim. Eu saber. Ó, a gente vai ter que fazer um teste de DNA, hein? Pra que teste de DNA? Que teste de DNA? Como é que é? Comer o cocô? Comer o cocô? Você é casado e eu também sou casada? Você tem lá sua família? Eu tenho a minha? E se tudo estiver errado, pelo menos está tudo certo. Dentro do que está errado. Entendeu? Não. Não. E se por uma obra do acaso o Dieguinho for mesmo seu filho, ó, o que é que muda? O que é que muda? Muda nada. Fica tudo do jeito que está. Fica tudo certo. Mesmo estando meio errado. Meio errado? É. E se seu filho for meu filho, você acha que por mim tudo bem ele não saber? Acho. Você não me conhece. Deve isso. Eu não te conheço. É isso. Está vendo como nada disso faz sentido? Você está chorando. Ai, mas que cagada, meu Deus, que cagada. A gente nem se conhece. Como não? Comer. Bife. Eu gosto de bife. Adoro bife. Vai virar isso. Vai virar isso o quê? Vai virar isso que a gente precisava. Precisava? Para a gente ficar juntos. Mas do que você está falando? Eu estou te falando uma coisa que eu nunca falei. Não, peraí. Pelo amor de Deus. Melhor você não falar. Não fala nada. Eu me apaixonei por você naquela primeira noite. Caramba, eu sou apaixonado por você desde a primeira vez que eu botei os meus olhos em você. Eu te acho a mulher mais linda, mais gata, mais incrível do mundo. Eu penso em você todo dia. A minha vida com a Tânia é inferno, né? De vez em quando, eu chamo ela de Vânia. Ela finge que ela não percebe. E a gente toca a vida. Mas está difícil. Está muito difícil. E agora eu descubro que talvez seu filho seja meu. Você entende? Você entendeu? Entendeu? Não. Ah, não se faz de burra. Não, eu não estou me fazendo de burra. Às vezes eu sou assim mesmo. Fério. Eu te amo, Vânia. Vânia? Eu não disse Tânia, eu disse o seu nome. Eu te amo, Vânia. Você ouviu o que eu disse? Você não está fingindo só para me levar de novo para a cama, não, tá? Ó, só para te lembrar, eu brochei. E ainda estou brochado. Não, pera. Não, não estou mais. Está vendo? Está vendo? Como é que você quer que eu vá confiar em você? Vânia, eu acabei de dizer que eu te amo. Caramba. Sim, e o que eu faço com isso, Roberto? Eu não estava tão bêbada assim quando eu te vi, quando eu te conheci da primeira vez, não. Eu fiquei louca por você desde a primeira vez que eu te vi. Desde a primeira vez que eu pus os olhos em você. Quando eu li para aquela aliança grotesca que você carregava no dedo, é o pé sempre desvótico, né? Ele é casado, eu sou casado, ele vai tratar como uma qualquer e a gente nunca mais vai ter problemas com isso. Eu achava que era o melhor dos mundos, mas aí, naquele quarto, suspirando e sofrendo, me martirizando, porque quando eu saí daquele quarto, eu não conseguia tirar você da cabeça. Você consegue imaginar o que se passou pela minha cabeça quando eu descobri que estava grávida? Está na cara que esse menino é meu. Todo mundo, todo mundo da família dele, incluindo ele, acha que o Dieguinho é a cara do avô. Ah, e é parecido? Uhum. Ela mostra o celular. Caralho, eu sou a cara do velho. Não é? Pois é. Por isso que ninguém nunca desconfiou de nada. Não, peraí, então ele pode ser filho do Alberto? Não. Como não? Eu não transo com o Alberto desde antes, desde que o meu segundo filho nasceu, Roberto. Desde que eu engravidei, a gente nem dorme mais juntos. Para ele, foi um grande alívio eu ter pego esse cargo e me mudado. Ele sabe que o filho não é dele, a gente só nunca mais tocou no assunto. Nós nunca nem tocamos no assunto. O fato dele ter se parecido com o avô deixou as coisas mais confortáveis na família, mas foi só isso. Ele gosta do Dieguinho, ele trata o menino bem, sabe? Mas não trata como os outros, não. Ele sabe, o Roberto, ele sabe. E o que a gente faz agora? A gente, agora, agora, a gente não faz nada. Você vai viver a sua vida normalmente, eu vou viver a minha vida normalmente, você vai ter um filho, você vai ser muito feliz com a Tânia, eu vou continuar trabalhando e ser muito feliz com os meus filhos e torcer para que um dia eu possa ser feliz de novo com o Roberto. Ou então, quem sabe, encontrar alguém que vale a pena toda essa dor de cabeça de separação, né? Então, você acha que nem vale a pena tentar? Sinceramente? Ah, infeliz com a Tânia, infeliz com a Vânia, né? E o que eu faço com essa vontade que me dá de te ligar de repente às três da manhã só para ouvir tua voz? O que eu faço com essa coisa que fica aqui no peito, com essa felicidade que eu sinto cada vez que eu olho para você? O que eu faço com esse frio na barriga e cada vez que toca telefone, eu fico torcendo para ser uma ligação sua? Roberto, você é muito cafona, Roberto. Eu queria ser esse cara que você procura, eu queria ser um amor que vale a pena, dor de cabeça, da separação. E eu não digo isso só porque você me contou isso sobre a gente ter um filho, tá? meu filho, meu filho. Nosso filho. Meu, meu. Nosso. Nosso. E não é por isso. Lembra que no ano passado eu disse um monte de coisas e depois eu fingi que não era verdade? Não, amor. Oh, se lembro. Era verdade. Era? A mais pura verdade. Tá, tá. Eu também queria transar com você, claro. Ah, claro. Mas era verdade. Eu sou louco por você. Eu. Eu tô atrasada, eu preciso tomar um banho, me arrumar, eu ainda tenho... Eu ainda preciso revisar a sua palestra que eu vou dar daqui. O que eu disse? Ouvi. E? Reveque, eu tenho uma palestra pra fazer. Vânia. Ai, Roberto, por favor, pelo amor de Deus, e a gente não precisa passar por mais esse constrangimento. Ele pega as coisas dele e sai. Ela volta pra cama, senta, pega uma pasta de dentro, tira os seus pés da palestra, começa a ensaiar a palestra em voz alta. Bom dia. Bom dia. É com um enorme prazer que eu quero dar as boas-vindas a vocês. isso aqui. Ai, meu Deus. Roberto! Esqueci o texto. Roberto! Roberto! Eu sou louca por você! Ele abre a porta e entra, dá um beijo nela. Eu ouvi isso. A luz se apaga. B.O. Quarta cena. Um ano depois, quatro anos depois, portanto, o casal está debaixo das cobertas, o alarme do celular toca, ele levanta da câmera. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que foi? Perdi a hora. A hora pra quê? Deixa eu ligar pra Tânia. Ligar pra Tânia pra quê? Eu vou lá pro banheiro. Vai ligar pra Tânia pra quê, Roberto? Droga, caixa postal. Mas por que você está ligando pra Tânia, Roberto? Ela me pediu pra ser acordada hoje. Não, mas é sábado. Sim, sim. É sábado? Ela me pediu porque ela tem dormido mal por conta do neném e hoje tem consulta do pediatra. Não, vem cá, mas não tem alarme no teu celular, não? Ela tem alarme no celular. Ela só me pediu o favor de ser acordada. Qual é o problema nisso? Que mal é nisso? Não, tirando o fato de que eu também estou sendo acordada bem cedo, justo no dia em que eu posso dormir um pouquinho até mais tarde, mal nenhum, imagina. Droga, caixa postal. Puta! Você tomou um azulzinho ontem. O quê? Ontem à noite. Você tomou a azulzinha. Por quê? Não, imagina. Estava muito mais duro do que o normal e você estava suando, feito um louco. Eu? Imagina, nada a ver. Humberto, olha aí, Humberto, para com isso. Não tem problema nenhum, sabe? Só pode tomar esse negócio desde que você me avise, né? Primeiro porque eu já disse, gente. É normal o cara broxar de vez em quando, né? Não, mas, gente, é normal, né? Desculpa, imagina. Até por quê, né? Você só broxou algumas poucas vezes, né? Quase nunca broxou, né? Agora, se for para usar remedinho, você precisa me avisar. Sabe, meu amor, porque isso é coisa séria, sabe, isso pode fazer mal. Por exemplo, você já fez exame do coração? Já falou com o médico antes de usar esse negócio? Eu não sou velho. Não, você não é velho. Só me preocupa, entendeu? Só isso. Porque antes, um homem vivo que um pinto duro. Do que me adianta um pinto vivo e o cara morto. Você está tendo o prazer de tirar sarro de mim, né? Prazer? Mas que tipo de prazer que eu ia ter nisso? E eu lá, só me de precisar de azulzinha, mulher? Ué, aquela cartela ali na sua necessaire era o quê? Você bisbilhotou a minha necessaire? Ah, vai me dizer o quê? Que você não colheu a minha? Não, não. Claro, claro. Não. Claro que não, não. Eu não preciso olhar suas coisas. Eu não preciso de azulzinha, nem de vermelhinha, nem de verdinha, nem de caralhinha nenhuma, tá? Eu tenho o dom. Eu sou fodão por natureza, pô. Hum, sei, você caiu no poço da autoestima, né? Não, mas com você eu tenho o dom mesmo. E mesmo assim você finge. Não, mas eu só finjo realmente quando eu não tô bem. Aí tudo bem, né, amor? Tudo bem pra quem? Pra nós dois, eu te amo. Eu te amo. Você ouviu o que eu disse? Ouvi. E por que que essa cara? Acabei de dizer que eu te amo, mas por acaso é um problema? Não, não, não. Valeu. Não é que é? Não, é... Desculpa aqui. Eu não quis dizer isso aqui. O problema é justamente isso não ser um problema. Como assim? Eu não sei. Eu não sei se eu fico feliz. Eu não sei se eu fico triste. Eu não sei se eu me jogo daqui de cima. Eu não sei. Roberto, eu disse que eu te amo e você me responde. Valeu. Não é isso, Vânia. Você entende? A nossa história começa e acaba repetidamente há quatro anos. Aqui a gente fica junto. Aqui a gente é quase um casal. E quando acaba a convenção, tudo volta ao normal. E é assim que funciona. A gente já tinha combinado. Vem cá, mas então eu não posso dizer que eu te amo? Não, não. Porque isso atrapalha tudo. Desde quando? A gente já não tinha combinado que só teríamos isso aqui durante os dias da convenção? A gente mal se viu desde o ano passado. A gente transa o quê? Uma, duas vezes por mês? Sei lá, mas a gente só dorme, dorme mesmo junto. Só namora quando a gente está aqui. E nem aqui eu posso dizer pra você o que eu sinto. Não, a gente nem é amante. Não, a gente é o quê? E precisa ter um nome pra isso que a gente sente? Pra isso que a gente é? Ah, quer saber? Eu não estou entendendo nada. Desculpa aí eu ter dito pra você que eu te amo, tá bom? Não. Não? Não, eu não desculpo. Não, porque não dá pra desamar. No nosso caso, nunca termina pra mim. Eu conto os dias até a próxima convenção. Eu sou apaixonado com você. Eu queria ter te conhecido antes da Tânia. Eu queria ter tido os meus filhos com você. Eu queria ser o pai de fato do Dieguinho. Eu queria que tudo fosse diferente. Mas não é. Infelizmente não é. E é por isso que dói toda vez que você me diz eu te amo. E agora? E agora? O telefone dela toca. E é o Alberto? O telefone dele toca. E é a Tânia? Não, mas que sintonia desses dois, né? Sintonia do capeta isso aqui. Vamos atender? Não, não, não. Vamos atender não. Vai. Desligam. Eles recebem cada um uma mensagem ao mesmo tempo no celular. Não, bem. Mas o Alberto me mandou uma mensagem tão esquisita. E a Tânia me mandou mensagem estranha também. Tem que ver. Escuta, me explica que a Tânia desconfia de alguma coisa. Não. Não, não. Não sei. Não. Não. A mulher sempre sabe. Por quê? Ah, porque a mulher sempre espera que o pior aconteça, né? O Alberto sabe que sou eu? Não. Se ele sabe ou não, eu não sei. Também não quer saber? Nem me importa. A essa altura eu fico pensando se não é melhor que todo mundo saiba logo de uma vez. Vamos deixar tudo logo às claras. Assumir? É, assumir. Assumir, 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 assumir? Assumir? Mas como é que a gente faz para a gente ficar juntos? Eu não sei, mas você quer ficar juntos? A gente foge? A gente falando em assumir a relação e você querendo foder comigo? Olha só. Eu falei foge de fugir. Ah, para onde fugir? A gente pode ir para a sucursal do Uruguai. Para a sucursal do Uruguai. Você falou mesmo na palestra ontem que a empresa vai investir no Uruguai? Ah, claro. Então vamos para o Uruguai. Uruguai o quê, Roberto? Que Uruguai? Que mané Uruguai? O quê? Morar em uma cabana? Fumar maconha? Caramba. Eu não tinha pensado nisso, cara. Minhas crianças? Não. Primeiro a gente vai explicar para elas o quê que é maconha. Depois a gente... Ah, não estou falando disso, meu Deus do céu. O que a gente faz com as crianças? Leva junto. É claro, leva junto. Se os meus filhos eu não vou para lugar nenhum. Pois é, nem eu. Mas você acha que a Tânia vai deixar? A Tânia? Nunca. O Alberto deixaria a gente mudar com os seus filhos por acaso? Jamais, nunca. Está vendo como é que é? Melhor deixar tudo como está. É, não é verdade. Deixa tudo como é que está mesmo. Está tudo assim. Os dois recebem mensagem ao mesmo tempo. O Alberto de novo que estranho. A Tânia de novo que estranho. Mas é o que ela diz? Já que vocês não atendem o telefone quem sabe vocês abrem a porta. Que estranho, né? E o Alberto diz? Já que vocês não atendem o telefone quem sabe vocês atendem a porta. não é possível. Não é possível? Vânia! Ai, meu Deus! É ele! É o Alberto! É o Alberto! Como é que é? É o Alberto! Vânia, abra essa porta! Abra essa porta, Vânia! Eu vou abrir a porta. O quê? Eu vou abrir a porta. Chega! Está na hora de a gente resolver isso aqui como adultos. Eu vou abrir a porta. Mas você está louco? Ele vai acabar com você. Eu não tenho medo dele, Vânia. Eu não tenho medo da verdade. Roberto! Abre essa porta agora! Puta que pariu! E aí, Maia? Que porra é essa, Roberto? Você acabou de dizer que você não tinha medo da verdade? Eu não tenho medo da verdade, mas eu morro de medo da Tânia. Ai, meu Deus! E agora? O que a gente vai fazer? Os dois estão aí fora. Flagrante! Flagrante! Fudeu! Fudeu! Não, eles não podem fazer barraco aqui dentro, Roberto. O que é isso? Eu sou gerente geral dessa empresa ou acabar sendo demitida por justa causa. Ai, eu também, né? E merda também? Onde é que a gente estava com a cabeça? Eu vou perder a minha família, eu vou perder o meu emprego, mas, puxa vida! E? O que é você? E, Mané, ainda tem a mim? Quem está louco? Comeu cocô? Já comeu cocô? Comeu cocô? Como é que a gente vai sair dessa merda? Vai, anda logo, pensa! Olha aqui! As janelas não abrem! Como, caralho? Isso eu não entendo! Eu não entendo! Por quê? Por que que essas janelas desses hotéis modernos não abrem? Por quê? Ai, meu Deus, eu vou lá! Vai, vai! E se ele estiver armado? Alberto, não! Imagina! Pode ir tranquilo! E se a Vânia estiver armada? Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! O que a gente faz? Não, chega! Chega! Vamos enfrentar essa situação de frente! Eu vou lá! Não, não vai não! Não vai não! Ih, ué! Cadê os dois? Ué, eles foram embora? Será que eles desistiram? Pior! Ai, meu Deus! Será que os dois desceram? Estão armando um barraco lá na recepção? Ai, meu Deus! O celular dos dois tocam ao mesmo tempo. Mensagem da Tânia! Dá aqui, me dá aqui! Quer ver que essa mulherzinha quer com você? Ó, o seu também tá tocando. Olha, é o Alberto! Eu vou ler isso aqui! Alberto, eu fiz papel de idiota durante muito tempo. Vânia chega deste casamento de mentira! Eu sei que você tem um caso com a Vânia! Eu sei que você tem um caso com o Roberto! Ai, puta que pariu! Puta que pariu! Só que o homem é tão idiota que vive deixando o rastro das merdas que faz, tá vendo? Você achava, Vânia, que não estava percebendo o que estava acontecendo? Não foi difícil descobrir quem era o marido da Vânia, o Alberto! Não fui procurado pela Tânia, a mulher do Roberto? E ele já sabia que a mulher tinha um caso, estava arrasado! Eu me abri com a Tânia que estava muito deprimida com o caso de vocês. Então a gente resolveu se vingar! Então a gente resolveu se vingar! Ai, meu Deus! Eles vão se vingar, Roberto! O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Peraí, peraí, ele parou, ele parou de mandar mensagem. Ele também parou. Ih, 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 ele está digitando. Ela também, ela também. Aqui, aqui, ó. A gente conversou muito sobre qual seria a melhor vingança, mas uma coisa inesperada aconteceu. Eu me apaixonei pelo Alberto. Eu me apaixonei pela Tânia. É, filho da puta, safado. Macabonda, piranha! A gente começou, então, a ter um caso. A gente se ama de verdade. Eles estão tendo um caso, Roberto. Na nossa fuça, bem embaixo do nosso nariz, a gente aqui sendo feito os dois de idiotas. Que pouca vergonha. Eu nunca imaginei que a Tânia fosse capaz de ter um caso, fosse fazer uma coisa dessas comigo. Só que aconteceu o imprevisto. Aconteceu uma coisa que mudou tudo que estava acontecendo. Eu engravidei no ano passado. Ih, ele parou de digitar aqui. Ih, o nosso filho caçula é, na verdade, filho do Alberto. Filho da puta! Puta! Eu engravidei a Tânia e agora que você que eu sou o pai do filho dela não faz mais sentido a gente manter essa mentira? Desculpe não ter tido coragem de contar antes. Eu estava me sentindo um covarde. Mas nós conversamos e decidimos ficar juntos. Eu quero divórcio, eu quero uma vida nova com a Tânia. Eu mereço ser feliz. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Que filha da puta! Contratamos um advogado e ele vai entrar em contato com vocês. Desculpe. Espere que ainda possamos ser amigos. Olha a minha. A minha é péssima. olha assim. Ai, desculpa, viu? Mas estamos muito felizes. Não, não, não. Olha aqui. Eu amo essa mulher mais do que qualquer outra mulher que eu já tenho amado na minha vida. Bom, melhor cada um restabelecer a sua própria vida. Boa sorte para vocês. Espero mesmo que a gente possa ser amigos. Puta que pariu. Puta que pariu. Ô, Roberto! Roberto, corre aqui, Roberto! Na janela? Os dois vão até a janela do hotel. Não é possível. Os dois estão ali tendo o dano do maior Márcio no estacionamento. Mas que filhos da puta! A gente faz o quê? O que é que a gente faz? É uma boa pergunta. A gente faz o quê? Ela vai até o telefone do hotel. Alô? Recepção? Por favor, me liga com o quarto 403 da Márcia. Isso. Diz que é a chefe dela. O que você vai fazer? Alô? Márcia? É a Vânia. Não, mas não estou bem. Eu não estou bem. Eu não estou nada bem. O que estou bem? Não estou bem. Estou péssima. Pode pedir para aquela menina aquela. Aquela minha gordinha, isso. Sabe como é o nome dela e tal? Chama ela. Pede para ela fazer a abertura da palestra de hoje porque eu não estou bem. Não estou nada bem. Estou com problema de família. Não estou bem. Vou aparecer só depois de amanhã na palestra. Tá bom? É isso. Problemas pessoais. E desculpa te acordar, querida, mas sabe a verdade? São sete e meia da manhã. É hora de quem trabalha já estar acordado. Tá bom? Você não vai fazer a palestra? Você ficou doida? Você vai atrás deles? Alô? Por favor, por favor. Serviço de quarto? Me traga duas garrafas de champanhe. Duas garrafas de champanhe às sete e meia da manhã? Meu amor, você pode deixar essa azulzinha preparada. A azulzinha? A gente não vai precisar de azulzinha nenhuma. Ah, Roberto, meu amor, se prepara, porque a noite está só começando. Vânia, eu te amo. Eu te amo.